Vá, vai! Vá, vai! E vou-te a me cheirar Inês é depois da seca Inês é depois da seca O mesmo cheiro deitar Com a sol Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não tinha outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira E dá rosas amarelas Tu certo? Tu certo? Alcães é o jardim Todo coberto de flores Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Vem apelarão os seus amores Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas E dá rosas de primeira Com o não tinha outra igual Teve lá no meu quintal Aquela linda roseira Olha aí Tudo certo Oh roça, tu não consitas Que o cravo te pôr-te à mão Que uma roça enxupalhada Que uma roça enxupalhada Já não tem a receitação Tenho lá no meu quintal Uma rozeira enxupalhada E das roças tantas rancas E também das roças grandes E das roças encanadas E das roças amarelas Que são roças de bebeira Oh, não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Uma rozeira enxupalhada E das roças tantas e também das roças E das roças trancas E das roças encanadas E das roças amarelas Que são roças de bebeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda linda bebeira Que são roças de bebeira Que são roças de bebeira Que são roças de bebeira E das roças de bebeira